Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Para fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vence o corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Meu amor Eu conheci